Música 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 Continua, pressa, 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 pressa! Não pode entrar no gol. Resulta. Continua para a finalidade! Fie 100! Duas! Um gol, um gol, um gol! Mais um gol, um gol! Não deixe ele no speedo Não deixe ele no speedo Não deixe ele no speedo Vamos lá Score, score 3, 2, 1 Come on He's coming, he's coming Good Leo, good Leo Ele não corre Eu já não viro daí Leo Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá A CIDADE NO BRASIL